Quando a gente ama alguém de verdade Esse amor não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas do bem O amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor só aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito Do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama Por ela Por ela esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor Porque ela é tudo Porque ela é tudo Na minha vida Na minha vida É tudo É tudo É tudo É tudo Obrigado.